E aí pessoal, então, hoje quem jogou comigo foi uma amiga minha, né, que sempre jogou comigo, aí ela quis aparecer num vídeo depois que descobri que eu tinha canal, aí resolvi botar ela num vídeo, já que ela queria aparecer. Então, é isso, fiquei com o vídeo aí, espero que ela goste também, e é isso. Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL